Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar, que também vai ser um programa muito interessante com muita informação, hoje vamos tratar de um assunto até um pouco pesado, sobre o abuso sexual de crianças medidas, e eu vou apresentar para você três jovens que fazem um trabalho sensacional de, não só de conscientização mas de combate a isso, e sabe de uma coisa, eu quero ir já para a Central de Seminadores com o Pastor Ronaldo eu acho que a Boas Novas também, ela faz um, desempenha um grande papel nesse sentido, né, de conteúdo nós focamos muito na produção, no conteúdo infantil, para preparar, para edificar, para educar e eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir, fizemos até um projeto que lançamos há pouco tempo atrás que é o Cross, que ensina a Bíblia para as crianças, além também de licenciar produtos, desenhos, animados e tudo mais que você ainda vai ver no futuro, então isso sempre foi uma prioridade, Ronaldo, muito grande da Rede Boas Novas você que já nos acompanha, enfim, desde o início aqui, crianças e programação infantil e a família como um todo sempre é o foco daquilo que nós produzimos como conteúdo aqui na Boas Novas André, é por isso que todos os nossos programas tem um Lzinho verde aqui no cantinho, né? Sempre, né? Sempre livre realmente aí, porque alcança todas as faixas, a família toda realmente pode sentar, né? E assistir a Boas Novas e que bom fazer parte desse projeto e que bom estar aí falando com o nosso telespectador e lembrando aqui para aquele povo aí abençoado que já é semeador, continuar firme e perseverante e os que ainda não são, fazer aquele contato com a gente E André, no programa de hoje eu queria fazer aquele rápido panorama aí pelo Brasil do pessoal participando com a gente o Valdeide, Imperatriz Maranhão o João Matheus assistindo o 5.0 aqui em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, canal digital o Pedro Graça da Silva, que lá em Brasília assiste a Boas Novas pela internet olha que coisa legal também, né? A Vânia Trajano, do Pará a Gildete Januário, André, do Rio Grande do Norte que está pedindo oração, sentindo fortes dores no corpo e do Rio Grande do Norte, indo lá para o extremo do sul do Brasil no Rio Grande do Sul, a Veridiana que pede oração por ela, pelo esposo, por toda a sua família e o Eliseu Ramos de Mato Grosso também participando com a gente, né? Então a Boas Novas de Norte a Sul, de Leste a Oeste alcançando vidas e a gente aqui aguardando o nosso semeador tomar essa atitude de fé de semear nessa Boas Novas que tem sido bênção para muitas famílias aqui no nosso Brasil A Boas Novas, sim, pode levantar essas bandeiras da moralidade, da ética, né André? Do realmente compromisso com a família do procedimento adequado aí do cidadão do céu e da terra Aí sim, são 24 anos aí compromissadas realmente com a palavra de Deus e com a família Por isso, a gente, sem medo nenhum, diga, ó Vem semear! Vem semear, obrigado, professor Ronaldo e todos os semeadores da Rede Boas Novas que contribuem, que ajudam E a gente sempre fala muito de cobertura, né? Há um novo canal e tudo aqui, mas a maioria da... Assim, eu não vou dizer grande parte, mas de fato a grande maioria das contribuições dos valores que são colocados na Rede Boas Novas não são necessariamente para expansão, para equipamento é para produção, é para arcar os custos de produzir conteúdo e o conteúdo infantil é um conteúdo que a gente faz pelo menos uma hora diária e os novos projetos e produtos que estamos produzindo também, sabe? É uma coisa... a gente pensa que não mas de fato a gente vai começar ainda nesse programa a gente tem que ter muito cuidado e repensar coisas porque a grande mídia é muito assim, né? Tem essas notícias de abuso sexual principalmente infantil e noticia e condena mas em outra faixa horária da mesma televisão do mesmo canal se tem produtos e conteúdos que levam ou que impulsionam esse tipo de prática então a gente vai falar um pouco sobre essa hipocrisia e incoerência que se tem às vezes até na grande mídia quer ver eu dar um exemplo? eu vi essa semana, já que a gente está no tema eu vou falar a mesma atriz que apresenta o programa chamado Amor e Sexo fala abertamente de iniciação sexual na infância, na juventude, na adolescência, na pré-adolescência vai e veste uma camisa depois de abuso sexual as pessoas parecem que não entendem o caminho de como as coisas acontecem como essas informações desenvolvem por que uma pessoa abusa da outra? é porque quando era criança dançava assim com essa roupinha assim tinha uma iniciação sexual aos 12 anos a gente tem que entender o início de tudo isso e fortalecer as famílias e esse é o papel da Boas Novas eu estou parecendo que sou o convidado de hoje mas eu que vou perguntar, tá bom? vou para o rápido break e daqui a pouco eu volto hoje o nosso papo é bastante sério e muito importante nós vamos falar sobre abuso sexual com crianças ou abuso sexual infantil para falar sobre isso recebo a Esther Antunes que é a idealizadora do projeto Prepara a Ellen Araújo que é assessora auxiliar da ABU que é a Aliança Bíblica Universitária e também o Herbert Nogueira que é pastor gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui é um assunto sério mesmo e só para a gente iniciar um pouco aqui no papo, Esther vamos primeiro falar só de alguns dados quais são os números que hoje se tem sobre essa questão do abuso sexual infantil porque eu imagino que uma criança que é abusada não vai para a polícia às vezes ela não sabe nem o que está passando o que acontece só quando sabe depende de quem é o agente abusador se é pai, se é mãe se alguém mais adulto tem medo então quando a gente fala eu imagino que quando a gente fala de números são números bem abaixos dos reais mas você tem algum número nesse sentido? sim, com relação ao abuso sexual infantil juvenil geralmente o abusador ou está dentro de casa ou ele está muito próximo então assim o que me traz mais, sei lá, desconforto geralmente é um familiar então geralmente é um familiar o abuso sexual ele está dividido entre intra-familiar e externo então assim, pode ser alguém muito próximo da família ou um parente, o pai, a mãe também alguém que já tem uma intimidade exatamente que tenha confiança da criança então assim, no Brasil a cada dia a gente tem um número de 165 notificações diárias 165 diárias isso por hora deixa eu fazer enquanto você fala eu vou fazer uma matemática por dia então por dia nós temos notificações de calma aí cento e denúncias na verdade né 165 casos 165 dividido por 24 que são o número de horas são praticamente 7 casos por hora sim durante a nosso programa tem meia hora durante esse programa que você assistido praticamente 4 crianças foram abusadas no Brasil que se há notícia se foi notificado se é notificado se é denunciado porque tudo funciona com número né se a pessoa não denuncia aquele número no governo não vai ser gerado então medidas públicas para o combate do abuso também não vão ser geradas existe a rede sentinela que está com uma visão mais apurada sobre isso algumas escolas trabalham o tema as igrejas assim pouca gente falando existe a missão avalanche a missão avalanche em Minas em Vitória fala sobre isso numa escola de sexualidade mas assim você é um tema quase que escasso você não ouve ninguém falando então assim é um número preocupante no mundo a cada 8 minutos uma criança é abusada assim é uma coisa absurda é uma coisa a gente pensa que sabem de alguma informação ou não mas essa questão do agente abusador vamos dizer não sei se esse é o termo que se usa é o abusador ser uma pessoa próxima causa um alarme muito maior ainda a gente entender que são pessoas que tem a confiança da criança sim porque o que caracteriza o abuso sexual é o não consentimento na realidade quando a gente fala do abuso sexual infantil isso se agrava porque além de não existir consentimento a criança está em uma situação de vulnerabilidade mesmo não tem nem como consentir uma criança como é que você vai consentir a questão sexual ela não tem e aí sim enquanto igreja enquanto pais enquanto tios enquanto pessoas que tem uma compreensão do risco ao qual a criança está submetida o papel de proteção não é da criança nesse caso é de nós que estamos somos muitas vezes professores de escola bíblica dominical temos acesso a essas crianças e percebemos que o comportamento delas reflete algo que foge do padrão em muitos casos a criança começa a se isolar ou começa a agitar demais ela sinaliza que alguma coisa está diferente que ela não está sabendo lidar com essa alguma coisa em geral ela não vai chegar para o adulto e falar ah fulano pegou em mim me mexeu não vai falar então enquanto na verdade educadores enquanto protetores vai a dica de a gente estar atento observar as crianças as coisas a gente tem acesso e ter esse cuidado de orientar o que pode o que não pode e para além da igreja o estatuto da criança e do adolescente deixa muito claro para a gente que o papel de proteção da criança e a responsabilidade de proteger os direitos da criança é da sociedade então assim isso a igreja faz parte da sociedade e qualquer indivíduo num grupo social ele precisa estar a par dessa situação e quando assistir alguma coisa ou souber precisa denunciar na verdade partindo do pressuposto que a grande maioria dos abusos ocorrem intrafamiliar que você falou principalmente de pai mãe ou tio pessoas que tem confiança intrafamiliar eu acho que recai sobre duas instituições que é igreja e escola eu acho talvez o maior a maior responsabilidade de poder ajudar a identificar crianças que sofrem porque como é que uma criança vai falar do pai e da mãe eu acho que na igreja a escola é onde ela tem laços de relacionamento que mais podem se aproximar de uma confiança principalmente na igreja eu acho por ser papel de um pastor e da igreja o colégio trata da educação da criança do conhecimento a igreja trata da criança e da família dela então isso é um papel primordial da igreja de tentar identificar eu acho que tem um fator acho que muito importante aí que quando a gente pensa sobre essas questões atuais junto com a igreja uma das dificuldades é que a gente passou basicamente dois mil anos da história da igreja discutindo filosofia e bíblia e quase que nunca a gente pensou em encarnar a fé e discutir assuntos do cotidiano então sexo é tabu abuso sexual se torna mais ainda isso que eu ia citar porque sexualidade vai chegar lá né sexualidade de qualquer forma seja entre homem e mulher ou um tipo de abuso é um tabu então a gente gastou muito tempo muita energia discutindo ideia pra desconstruir o ateísmo pra desconstruir N coisa você pega um livro de teologia sistemática ela começa quem é Deus e tudo mais mas você pergunta e Deus o que tem a ver com a criança que foi abusada a pessoa não sabe bem o que dizer então assim você é pré ou pós milenialista mesmo nessa hora isso não interessa pra uma criança que foi abusada exatamente então eu acho que depois talvez tenha muito pouco tempo que a gente está começando a repensar a teologia a partir do cotidiano que é uma coisa muito difícil ainda porque a gente tem muito mais facilidade em sentar aqui discutir uma ideia elaborar um conceito do que pensar o que Deus tem a ver com isso como é que a gente lê a bíblia a partir de uma criança que foi abusada porque se a gente começa a fazer Deus é pai meu pai me abusa exatamente pois é como que Deus vai ser pai e a bíblia tem por exemplo textos muito claros a respeito por exemplo de abuso sexual acho que infantil pelo que eu lembro não tem nenhum mas por exemplo o antigo testamento é pena capital você abusar seja de uma mulher ou de um homem ou de uma criança é morte isso é uma das leis que tem deixa eu entrar até um pouco nisso agora como é que você mensura ou faz isso numa família imagine o seguinte até pela cabeça de uma criança que é abusada foi abusada se ela tentar já na sua adolescência ter um pouco mais de razão ou conversa com alguém vou na polícia vão prender o meu pai mas quem sustenta a casa como é que a sociedade trata essa sensibilidade de vai prender o pai então o pai e a mãe que às vezes sabe que é mas quer proteger mas ele é quem paga então ele vai ser vai viver como você tem tratamento isso dentro da família então se a gente for pegar o referencial teórico com relação a esse tema existe toda uma rede de proteção a criança que sofre abuso sexual afanto juvenil então essa rede ela vai preconizar o direito da criança e a proteção da criança mas ela vai dar um suporte familiar ela vai conversar ela vai principalmente ouvir essa criança e ela vai tomar as decisões cabíveis não é pra pra esse caso com relação ao abusador quando a gente fala de Brasil né isso fica um pouco complicado é porque assim o cara abusou ele foi denunciado ele vai pra cadeia se a gente analisar literaturas de outros países existe uma reinserção é um tratamento acompanhamento psicológico desse abusador porque é comparado com um vício como como alguém tem um vício alcoólico e essa pessoa ela pode dizer que não vai beber mais a gente não vai acreditar que que por exemplo a gente vai acreditar que ela tem a capacidade de não beber mais mas a gente não vai acreditar que ela nunca mais vai beber porque a gente está falando de alguém que tem uma certa dificuldade com isso então assim esse abusador ele precisa ser acompanhado existe uma rede de proteção para a criança então assim a gente a gente fica num e vamos falar claro que eu também não sei a realidade mas reza a lenda que diz que um abusador preso ele sofre mais abuso do que nunca enquanto está recluso então até que ponto a gente está piorando a situação e não melhorando é algo que é algo que eu acho que engloba tudo né sim é uma casa policial mas é um caso também de estruturas de penitenciárias de governos de leis de família de estruturação eu vou para um rápido break na volta até te falar também do projeto que hoje vocês desempenham para tentar acompanhar e resgatar isso o que leva uma pessoa a fazer isso se tem estudos nesse sentido é doença é estímulo da mídia de algum outro caso o que leva uma pessoa a abusar de uma criança principalmente quando ela conhece quando é intrafamiliar vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta continua o programa com a Esther com a Ellen Aragão e com o Hebert para a gente falar um pouco a pergunta que eu citei no último bloco é o que leva uma pessoa assim pelo que vocês já acompanharam a abusar principalmente intrafamiliar de um filho de um sobrinho enfim de um enteado é doença é mais doença do que qualquer outra coisa do ponto de vista psicológico o que leva um sujeito a praticar o abuso seja contra a criança seja contra um adulto que pode ser inclusive a esposa desse sujeito é a compulsão é a dificuldade de ter o controle sobre um desejo que ele tem e isso a Esther falou por exemplo sobre o alcoolismo que é uma doença que o sujeito pode iniciar com práticas sociais bebe socialmente etc e tal mas chega um ponto que ele não consegue mais controlar então na verdade a questão do abuso perpassa sim por um transtorno relacionado ao desejo que um sujeito tem que pode ser um homem ou uma mulher não necessariamente são os homens abusadores ninguém espera que a mulher pode ser uma abusadora mas a mãe por exemplo pode ser uma abusadora uma professora pode ser uma abusadora então podem ser homens ou mulheres e está relacionado a isso a um transtorno relacionado ao desejo sexual né e que essa pessoa não consegue ter um controle sobre ele por isso a necessidade de tratamento de acompanhamento psicológico na verdade os indicadores sinalizam poucos casos em que a gente consegue alcançar uma melhora o que a gente alcançaria seria um controle do comportamento sim eu quero mostrar algumas fotos do projeto Prepara que é a Estéia idealizadora enquanto isso eu queria que ela falasse até um pouco disso existem acho que políticas públicas de conscientização de combate o que que quais são outras instituições fora o governo que trabalham um pouco que trocaram um pouquinho do Prepara como a gente pode melhorar e abaixar esses índices que foram falados aqui a cada oito minutos uma criança ou adolescente abusada no mundo no Brasil sete ou oito por dia como é que se abaixa esse número eu acredito que o primeiro passo é a gente falar sobre assunto sem medo e falar sobre isso de forma consciente porque quando a gente ignora isso vai acontecer se ninguém ficar sabendo ah eu achei que era normal que era cultural por exemplo a gente fez edição mas você trabalha isso com os pais ou com as crianças assim o acompanhamento então algumas peças que eu criei elas são mais para adultos o Ebert ele até levou na igreja dele e tudo mais são peças diretas sobre abuso sexual são analogias diretas mas assim por exemplo eu dei uma palestra em Manacapuru no interior do Amazona você tem muito no interior do norte 200 crianças de 5, 4 e 3 aninhos de idade então eu usei o lúdico eu usei a poesia eu pulava no meio da roda era normal encostar aqui e aqui e eles gritavam falavam que não interagiam então assim existe toda uma questão de adaptação para a idade que a gente está falando então algumas coisas são diretas para os adultos para um adolescente a gente consegue falar questão anatômica questão social o código penal entendeu olha não é normal senão a lei não estaria falando contra isso e assim muitas crianças aceitando aquilo adolescentes principalmente aceitando aquilo e assim não é normal não pode ser normal então o primeiro passo André eu acredito que é falar sobre isso entendeu ser voz profética e boca de Deus aqui na terra porque senão vai continuar acontecendo a incidência de casos assim ela é maior em interiores ou grandes metrópoles André não tem dessa não porque as vezes a gente pode pensar no interior de uma cidade onde é mais patriarcal onde o pai manda mesmo em tudo e todos são muito submissos pode acontecer mais ou não ou não se tem muito esse conhecimento essa questão patriarcal essa questão de gênero isso reforça ainda mais mas assim não tem rico não tem pobre o abuso sexual ele está ele penetra por todas as instâncias sociais agora tem uma coisa dentro dos índices a maior parte de crianças e pessoas e mulheres também abusadas sexualmente são negras e pardas então assim isso é um índice também qual é o papel da igreja nisso? eu acho que ela tem um papel muito relevante porém sensível e complicado acho que primeiro é um alvo de um debate muito grande até que ponto ela deve fazer ou se munir de ferramentas para provocar peças e situações para identificar mais uma vez que identifica ou até tem uma criança falando qual o papel às vezes de um pastor eu vou para a polícia eu vou para o pai eu sabendo que o pai está com a criança como é que eu vou enxergar e vou manter aquilo é muito complicado é muito sensível isso uma vez eu vou contar só uma história para tentar responder essa pergunta uma vez eu estava dando aula para um grupo de missionários que estavam se preparando para trabalhar no norte e alguns no nordeste do país e uma menina virou para mim e disse assim olha lá onde eu de onde eu vim no norte ela falou que por exemplo o pastor antes de um casal ia se aconselhar e antes de casar o rapaz deitava com a esposa do pastor e a menina deitava com o pastor e eu perguntei mas como que era isso não era comum era legitimado pela igreja ele legitimava isso de alguma forma pela bíblia eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que desconstruir uma leitura errada da bíblia porque a bíblia sendo mal lida ela pode gerar essas distorções e até mesmo como eu já ouvi pessoas dizerem assim não mas nós não podemos levar um irmão a juízo isso é nós não podemos levar uma pessoa a justiça pelo erro que ele cometeu a gente tem que tratar aqui dentro do ambiente da igreja então assim eu acredito que a igreja ela tem que ter voz profética voz ativa nisso entendendo o que o profeta Jeremias disse que o coração humano é desesperadamente corrupto e aí a corrupção do coração humano vai se desdobrar de diversas formas alguns a compulsão pela criança de ter abusar sexualmente outros de outras formas mas a igreja ela tem voz profética ela tem que convidar todas essas pessoas o arrependimento no entanto o salário do pecado ele produz morte e todo mundo que peca de alguma forma aquilo tem consequência a gente não planta uva e colhe abacate a gente colhe o que planta então acho que o papel do cristão é esse é ter voz profética no mundo conscientizar inclusive os pastores suas igrejas dessas realidades não tapar os olhos alienando as pessoas mais conscientizar e se possível for abrir discussão para pessoas como a Esther o que eu acho que a Esther faz no preparo levar a qualquer estrutura a conscientização entender olha essas são ações que nós devemos tomar para evitar esse tipo de coisa gente o tempo já acabou é bem rápido quero agradecer muito a presença de vocês foi muito esclarecedor e foi um alerta acho que para todo mundo que nos assiste tá bom para entrar em contato a gente botou o contato de todos os convidados aqui se você quer conhecer um pouco melhor e às vezes desempenhar um trabalho desse na sua igreja que eu acho que é muito interessante principalmente apoiar doar ajudar o crescimento do projeto tá bom muito obrigado gente obrigado pelo sujeito e até o próximo boas novas no ar tchau tchau